A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa leitura da reunião anterior, solicita e considera aprovada. Essa reunião se destina a aparecer, a receber, discutir e votar proposições desta comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e votação das proposições desta comissão. A presidência informa que a votação do requerimento da comissão será em broco. Essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação dos membros desta comissão, podendo encaminhar a votação, fazer declaração de voto ou outro tipo de manifestação, devendo se manifestar a qualquer momento online. Sobre a mesa, registramos oriundos do plano de trabalho de Fiscaliza mais 2022. Temos aqui a apresentação do plano de trabalho, feito pela esta comissão, que é o tema de atividade turística em Minas Gerais. O objetivo é acompanhar e potencializar a recuperação do desenvolvimento da atividade turística do Estado. Esse é o tema escolhido por esta comissão. Perfeitamente. Eu consulto os senhores deputados se desejam que a gente faça a leitura de todo o termo ou manifestando pela emenda, que é a potencialização turística do Estado. Perfeito. Então, vamos colocar em votação. Os senhores deputados que estão de acordo com a apresentação do plano de trabalho Minas Fiscaliza, permaneçam como se encontram. Aprovado. Sob a mesa, requerimento... Quando eu fiz aqueles ofícios lá para o Banco do Nordeste, tem algum lá que eu pedi a instalação das agências em determinado lugar? Coronel Sandro, eu solicito a V. Exª, considerando também ser um dos coautores dos requerimentos, se V. Exª pudesse ler por bloco os requerimentos que são apresentados neste momento. Obrigado, Sr. Presidente. Com prazer. Os deputados que aí subscrevem requerem a V. Exª, nos termos do regimento, seja realizada audiência pública para debater os impactos negativos do baixo nível dos lagos de Furnas e de Peixoto nos últimos anos, na atividade turística, assim como o impacto negativo advindo da tragédia de Capitólio. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por essa comissão temática, atividade turística em Minas Gerais, no âmbito do Assembleia, fiscaliza. Mais edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 23 de março de 2022. Requerimento dos deputados de Acota e deputado Dalmo Ribeiro. Todos os requerimentos lidos aqui são dos dois deputados mencionados. Os deputados que subscrevem nos termos do regimento requerem seja realizada visita à Secretaria de Estado, Cultura e Turismo, no município de Belo Horizonte, para apresentação àquele órgão dos diagnósticos elaborados pela Comissão de Desenvolvimento Econômico ao longo de 2022 e busca dos encaminhamentos adequados. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento por esta comissão da temática atividade turística em Minas Gerais, no âmbito do Assembleia, fiscaliza. Os deputados que este subscreve requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada visita ao Ministério do Turismo em Brasília, com a finalidade de buscar apoio para divulgação turística de Minas Gerais, em outros estados e no exterior e fazer os encaminhamentos pertinentes. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática atividade turística em Minas Gerais, no âmbito do Assembleia, fiscaliza. Os deputados que este subscreve requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater o desenvolvimento do turismo religioso em Minas Gerais, inclusive o caminho da fé em Axica. Essa iniciativa integra as atividades do monitoramento intensivo por esta comissão da temática atividade turística em Minas Gerais, no âmbito do Assembleia, fiscaliza. Os deputados que este subscrevem requerem, nos termos do regimento, seja realizada audiência de convidados para debater, junto à Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais, FECITUR, a recuperação do setor turístico no contexto da pandemia da Covid-19, identificar problemas e oportunidades de melhoria na atividade turística em suas políticas públicas. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática atividade turística em Minas Gerais, no âmbito do Assembleia, fiscaliza. Os deputados que este subscrevem, nos termos do regimento interno, requer a realização de visita à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, no município de Belo Horizonte, para conhecer as atividades atualmente desenvolvidas por esse órgão para o desenvolvimento do turismo no Estado. Essa iniciativa integra as atividades do monitoramento intensivo por esta comissão da temática atividade turística em Minas Gerais, no âmbito do Assembleia, fiscaliza. Os deputados que este subscrevem requerem, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater com representantes do setor privado do turismo a recuperação do setor turístico no contexto da pandemia do Covid-19, identificar problemas e oportunidades de melhoria na atividade e em suas políticas públicas. Essa iniciativa integra a atividade de monitoramento intensivo por essa comissão da temática atividade turística em Minas Gerais, no âmbito do Assembleia, fiscaliza. Os deputados que este subscrevem requerem, nos termos do regimento, seja realizada audiência pública para debater, junto a gestores públicos e ao setor privado, o desenvolvimento da cozinha mineira. Essa iniciativa integra a atividade de monitoramento intensivo por essa comissão da temática atividade turística em Minas Gerais, no âmbito do Assembleia, fiscaliza. Os deputados que este subscrevem, nos termos regimentais, requer seja realizada audiência pública para debater o desenvolvimento das estâncias hidrominerais e sua recuperação dos impactos da pandemia do Covid-19. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por essa comissão da temática atividade turística em Minas Gerais, no âmbito do Assembleia, fiscaliza. São esses os requerimentos, Sr. Presidente. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos lidos nesta oportunidade. Devolvo a presidência ao deputado Dalgo Ribeiro. Muito obrigado, V. Exª. Somente para explicar a V. Exª, esses requerimentos que foram aprovados são oriundos deste parecer. Nós fomos designados pelo relator para trabalharmos como relator deste parecer, quanto, inclusive, esse ordenamento que estamos fazendo, a Assembleia fiscaliza. Então, todos são originários do nosso parecer, que estamos aí buscando abrir uma discussão maior. Também, fica, V. Exª, qualquer sugestão importante para o turismo nosso, de qualquer forma, nós estaremos prontos para acatar aqui os requerimentos, se V. Exª acharem importante. É um momento importante. Estamos cumprindo essa etapa de Sembaia Fiscaliza. e a contribuição dos senhores será muito bem-vinda para a nossa relatoria e para a nossa comissão. Agradeço muito. Eu consulto se os senhores desejam manifestar alguma coisa. Não havendo, a presidência agradece imensamente a honrosa presença dos senhores. Assim sendo, determinamos a lavatura da ata, encerramos o trabalho e convocamos para a próxima reunião ordinária. A todos, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.